No caso da Paraíba, nós temos dois números, dois números que são muito próximos, quer dizer, embora a diferença de dois pontos seja significativa. Você ainda há pouco falou do resultado exposto pelo Ibope, que dava uma diferença de 52,46 e de seis pontos percentuais. Já a Consult, que é um instituto que tem se credenciado ao longo desses últimos processos eleitorais, dá uma diferença de 8,5 pontos percentuais. É um resultado que, acredito, expõe a verdade da disputa na Paraíba, porque o que havia com diferenças, vamos dizer assim, avantajadas para Maranhão era algo que não refletia o processo de confronto no Estado. Era artificial demais para um Estado que vive uma disputa muito forte. Só para você ter uma ideia, a última eleição, o governador, então o governador Cássio Cunha Lima, viu a sua eleição por quase 1,9, quase dois pontos percentuais. Quer dizer, num Estado que tem essa disputa acirrada, imaginar 18 ou 20 pontos será um clima artificial. Estamos agora no processo de realismo forte e, é claro, a militância e a ação dessa militância, no dia de hoje, eu acredito que será decisiva para o veredicto das 17 horas em diante.